A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu quis aconchegar Ser desejada Uma joia cobiçada Uma zinco dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu aqui se aconchegar Em outros prazos E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Não gostou do amor De emoção quando acabei de ler No cantinho abiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu aqui se aconchegar Em outros prazos E sair contando os passos Vem sentindo tão sozinho